A Braciclo revisa suas projeções para cima. A nova perspectiva é produzir 1 milhão e 720 mil motos nas linhas de montagem das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus, alta de 9,3% na comparação com o ano passado. A perspectiva inicial era produzir 1 milhão e 690 mil unidades. Embora o momento seja de atenção por parte da indústria, devido à estiagem na região amazônica, o mercado segue em alta, com grande demanda por parte do consumidor. A Braciclo também revisou a projeção de vendas no varejo. A nova perspectiva é que os licenciamentos alcançam 1 milhão e 810 mil unidades, crescimento de 14,4% na comparação com o ano passado. Para as exportações, a associação manteve a estimativa de embarque de 35 mil motocicletas para 2024, o que corresponde a um crescimento de 6,3% em relação às 32.931 unidades exportadas em 2023. De janeiro a setembro deste ano, foram produzidas 1.323.327 motocicletas, volume 11% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Braciclo, esse é o melhor resultado alcançado para os nove primeiros meses do ano desde 2012. Em setembro, 144 mil e 84 motocicletas saíram das linhas de montagem do PIN, volume 2,7% maior em relação ao alcançado no mesmo mês do ano passado e 12,2% menor na comparação com agosto. Segundo o levantamento da associação, esse foi o melhor desempenho para o mês em 11 anos. No acumulado do ano, os licenciamentos totalizaram 1.410.660 unidades, volume 19,4% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Segundo o dado da Braciclo, esse foi o melhor resultado para os nove primeiros meses do ano desde 2011. As três categorias mais emplacadas foram Street, com 51,7% de participação no mercado, Trail, 17,9% e Motoneta, 13,4%. As associadas da Braciclo exportaram 23.865 motocicletas nos nove primeiros meses do ano, retração de 16% na comparação com o mesmo período de 2023.